Oi gente, meu nome é Manu Assis Hoje eu tô aqui com a Sofia Porque eu vou passear E gente, tá um dia chuvoso Só que eu vou na capa E o meu pai vai no guarda-chuva E ela vai no guarda-chuva também Oi gente, eu sou o Carlos O pai da Manu Tamo aqui Pra mais um passeio Mais um passeio Oi gente Eu vim pro correio Encontrei minha mãe E a gente tá indo lá no correio Pra entregar roupinhas Que a gente vai doar roupas Lá pro Ceará Porque a minha avó viajou lá pra Fortaleza E tem muita criança E aí a gente tá indo Até a Valentina tá me ajudando Na verdade a Sofia tá me ajudando nessa Um beijão E a gente se encontra lá Meu pai tá ali dirigindo Vou mostrar pra você ali Sofinha Beija, Sofia Manda beijos aí pros inscritos Sofia Eu não beijo aí, Sofia Gente, tá chovendo muito Gente, olha como que tá Tá chovendo muito Tá aqui as gotas Não dá pra ver direito Porque as aqui Assim Tá fina Mas tá chovendo bastante Ó, vou mostrar ali pra você Vou mostrar Ó Aqui, ó No vidro do carro Ó, gente Eu vou mostrar ali na frente Porque eu acho que vai dar pra ver melhor Ó, gente Como que tá Tá tudo molhado Ali também, ó Tá tudo molhado aqui no carro E a gente tá indo Até esse laço Até esse laço É meu Ó, esse laço Sofia Acho que você faz doação, né Sofia Sim Doação de roupa Pra as criancinhas, né Sim Então já pede pra deixar o like aí Sofia Deixa o like Aí, Manuzinha Entra, Manu Manuzinha tá chegando Nos correios Entra, Manu Trouxe não, Manu Tô bonita, Manu Combinou com você Ó, da mamãe Deixa eu ver Deixa eu ver Já, já sim E aí, missão cumprida? Missão cumprida Se você gostar desse vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal Tchau, tchau E até os próximos vídeos Tchau, tchau E já tá conosco com a mamãe, né Mostra a mamãe lá Olha a mamãe Anda beijar aí, mamãe Beijo Sofia, de novo Eita Vai levar a Sofia pra passear de novo? Sim A gente vai pro mercado É? A gente já foi pro correio Agora vai pro mercado, né? Sim E tem vários vídeos Que eu tinha visto Com outras crianças Então mostra aqui a Sofia E aí, deu um rosto aqui na Sofia Ih, tá chovendo, né A Sofia tá com frio, né? É E ela tá enrolando a minha capa Porque ela é tão pequenininha Que não tem capa pra ela E a chuva tá bem fratinha Porque, gente Aqui na nossa cidade Tá muito frio E chuva, né? Uhum Muita chuva, né? Minha mãe tá chegando aí Hum, a Sofia tá com frio Tá bem frio, não? Uhum Como que ela é muito pequenininha Não tem capa pra ela Então usa a linha É? É É Aí eu coloco mais uma dica É bom que eu dá pras duas, né? É Porque ela é bem grande Tá levando a Sofia pra passear bastante, né, Manu? Sim A gente vai chegar no carro Se você quiser mostrar Um negócio ali do carro Você tem que colocar um negócio Porque não pode mostrar Porque senão ele tá dentro Se é a lista Não, tá vendo que você, meu amor Não, mas eu deixei de mandar nessa Pra você trazer Hum, esqueci Bota a Sofia pra dentro Vai, Sofia Quê? Vai comprar o que tá a Sofia Mas a Sofia, Manu, pra gente fazer compra Tá, Sofia Pega a bolsa, Sofia E ela foi Só que ela foi Ela foi aqui no carro Por causa que Ela tem a própria cadeirinha dela, né? É, ela tem a cadeirinha da Sofia, né? É, essa daqui, ó Quando que eu tô com a minha mãe Ela vai aqui na cadeirinha Eu coloco a moçada Aí eu dormi E aí ela também dormiu Quando que eu fui acordar Quando que eu acordei Ela tava de cabeça pra baixo já Olha a idade da Sofia Uma das cadeirinhas Coisa que tinha soltado o cinto Traz a Sofia Tá chovendo já Traz, traz a Sofia Vai subir dentro do carrinho, vai Vai, traz a Sofia Vai comprar as coisas da Sofia, né? Pra mim também, eu vou passar fome Isso aqui é pra ela, é? É pra mim e enviar ela É? Ele, ó Que é o de Vem daqui E esse daqui é de Morão É? Mas é tudo nosso Vamos lá, vamos fazer as compras da Sofia E tava vencido Você quer ir pra você ou pra Sofia? É Esse daqui é pra você Porque ela prefere E esse daqui é pra mim É? Ela também gosta de Morão Eu também Mas ela prefere esse Tá bom, vamos fazer umas compras Vamos lá, Manuca Ela também gosta daqueles delí Só que eu Eu já não levava Eu também não gosto Tem guarda-chuva aqui do rato Compre com essas meninas, né, Manuca? Sim Mais compras, mais compras, Manuca Gente, eu troquei o lacinho dela Por isso que eu levei outro Mais compras, Sofia? Sim E é bom que eu trouxe casaquinho nela Eu acho que aqui no mercado Tá muito frio É mesmo? Sim Mamãe Deixa eu ver se tem algum que eu gosto Põe esse pra frente, papai Eu quero esse 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 de chocolate O plano que é, Valentina? Ela também tem maçã Maçã? É, porque ela gosta de salada de fruta É? É Hum O que mais ela gosta? Ela gosta é É Mas não tudo A banana Porque ela gosta bastante de frutas É bom, né? Vamos lá chamar a mamãe, vamos? Isso é isso Isso é abacate Abacate? Isso é não, é preto? É É Leve O porto de Correio Agora veio no mercado Vale